De tanto tempo, de plano e de outro lugar Agora sei que este tempo pedido São soluções que quiseste te guiar Porque o passado não te mais vencido Esta mulher deste andado de vivo Como é que eu volto a te gritar Senta mulher, só que vês com a infúria A te ouvir o teu outro lugar Vês-te sofrer pela tua mancha Olho-te a vida, não vês-te a outra mulher Mas há que a paz esquecer O que foi toda uma grande ilusão Vês-te sofrer pela tua mancha Olho-te a vida, não vês-te a outra mulher Que o teu 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 teu